Axé pra todo mundo, resumo do vídeo 17 do dia 24 de abril 24 de abril era, deixa eu ver que dia que era, quarta-feira, foi no dia que chegamos em São Paulo Cara do céu, puxa, já fica cansado só de ver essa maratona dessa galera aí, pelo amor de Deus, cara Bom, o que dizer desse vídeo foi o super cansaço, né cara, dois dias sem dormir praticamente, cara Nossa, se for juntar todos os dias que não dormimos, bacana, nossa Se agora já estamos no vídeo número 18, 17, número 17, deixei anotado pra não esquecer Se a gente tá no número 17, são 17 dias sem dormir praticamente, cara Se for juntar todas as horas que conseguimos dormir nesses 17 dias, não dá um dia Não dá um dia de descanso completo Ei, peraí, volte aqui Você vai fazer alguma pergunta pro meu pai do cabeça de rapadura? Ah, obrigado Então, então não deixe aqui no comentário, manda um zap aqui, porque ele responde Tá aqui na descrição Fica, vem cá Mas, se você quer comentar, muito obrigado Então, já viu aí o bagaço que ficamos, né cara Aí, mas fazer o que também, né? Agora a gente pode falar, como eu já falei Assim, de tranquilo, porque sabemos como foi o final dessa história, né cara Porque senão, cara do céu Bom, esse vídeo vai ser rapidão, porque o cansaço bateu, né? Você vê aí que agora tá ficando menor ainda, mais curto os vídeos O cansaço bateu E o que eu tenho a dizer no geral desse vídeo Foi que, puta, aventura Maravilhosa Mas antes de qualquer coisa A gratidão aí pelo meu irmão E a minha irmã E a minha cunhada E a Miranda É, pelo acolhimento E pela paciência conosco Porque a gente chegava e saia, saia e chegava, né cara E esse foi só o começo, tipo assim, né? Porque, na verdade, como eu tinha dito A gente era pra ter chegado Dia 23 aí no São Paulo, né? Em São Paulo Chegamos dia 24 Aí atrasou esse dia Então, a intenção tanto era descansar Quanto curtir um pouco mais Lá o meu irmão e a galera Então, infelizmente, não deu A gente chegou dia 24, dia 25 E já picamos a mula Meio dia, já picamos a mula De novo, né? Então, tipo assim Muito obrigado, meu irmão Minha cunhada e a Miranda Pela paciência Pelo acolhimento E por tudo, né cara? Porque se não fosse eles também Não tinha conseguido fazer o que a gente fez, não, cara Mas não tinha mesmo Então, é só gratidão mesmo E dizer que Ainda meu irmão à noite me levou Nos levou, né? A lua não foi porque Tava fora de combate, né? Tipo assim, né? Ele nos levou E foi pra feira Da Sorocaba de noite Feira maravilhosa Por sinal Aí, o que acontece? Ele até comprou E pamonha, cara Pamonha pra me comer, cara Acabou que eu tava Tão empassado E já começou aí Eu e a lua Ficar estranho da barriga Por causa Dessa mudança Dessa falta de descanso E mistura de comida Que comemos demais em Belém Todos esses dias Que a gente ficou lá Porque É fruta em cima de fruta E isso é aquilo Que nós já não estamos mais acostumados Então aí já começou aí A barriga fica meio estranha E eu já tava Quando eu tava lá com Quando eu cheguei Na casa do meu irmão Já tava meio bagulho Meio suado Já assim, sabe? Aí ele comprou Uma baita de uma pamonha Lá pra me comer Acabou que eu nem comi, cara E puxa Pedi desculpa pra eles Não podia comer E eu tava querendo, né? Mas Aí tive que sair Do dia seguinte E acabou que não deu Pra comer A pamonha, caralho Caralho Mas é isso Então foi essa Resumo Desse vídeo Número 17 Do dia 24 Axé pra todo mundo E aí Obrigado.